Beleza pessoal, voltando aqui, hoje é dia 12 de outubro 2016, então feliz dia das crianças e feriado, eu vou trabalhar aqui, gravar mais ou menos videoaulas para vocês, tive que parar uns dias muito corridos, pessoal, minha vida aqui, mas vamos lá, vamos voltar aqui, então vamos botar aqui, eu zerei aqui, instalei de novo, para a gente acompanhar realmente todos os passos, videoaulas, ok, dei um ok aqui, veja só, não está no servidor, foi no evento, não, agora vai fazer conexão com a internet, vai fazer conexão com o banco de dados, está indicando que é uma alteração porque já existe lá no banco e já está no servidor, mas esse aqui é o meu iBeacon, não foi no evento e não está, esse aqui você sabe, tudo que refere-se a esse cara aqui embaixo, então refere-se ao iBeacon, tá ok pessoal, então está tudo perfeito, isso aqui, vamos olhar aqui o nosso banco de dados, tudo perfeitinho, foi no evento, não, está no evento também, não, certo, então agora eu vou voltar lá, vou pegar o iBeacon, vou trazer para cá, está lá embaixo, né, demora uns 20 segundos até ir voltar, eu vou dar um pause e já volto aqui, ok, aliás, eu vou correndo lá, buscar e daí eu vou deixar aqui, até para vocês verem o momento que ele vai detectar, tá certo pessoal, eu vou correndo lá, já estou voltando, já estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, vamos lá, e agora, olha lá, foi, está no evento, subiu as escadarias e deu um cansaço, foi, está no evento, certo, porém, vejo que esse foi no evento, está na palestra, não modificou nada, então é isso que eu quero estar mostrando para vocês exatamente agora, eu assisti a minha videoaula anterior, porque não lembrava mais, eu vi que até que eu sugeria a gente voltar aqui, é possível também, mas acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um aqui, pessoal, eu vou criar um FD Query específico para evento, tá ok? Rapaz, não tenho mais idade para ficar correndo desse jeito, vai ficar cheio de componentes aqui, né, mas faz parte, talvez a gente poderia criar um data módulo, né, a parte, mas tudo bem, vamos lá, esse cara aqui vai ser um FD Query, certo, para iBeacon, status, status, iBeacon, certo? Esse aqui, então, é relacionado ao iBeacon, vejo que aqui, nós temos aqui um update, certo, onde nós alteramos os dados aqui, locais, né, eventos, e aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui a gente vai fazer com relação aos iBeacons, como vocês sabem, então, nós temos aqui, então, o foi evento e está na palestra, ok? É exatamente isso que eu quero estar mudando, então, a gente vai mudar o foi evento, certo? E também o está na palestra, que vai receber, então, um parâmetro, está na palestra, ok? Aqui, então, a gente já bota aqui a entrada, string, esse aqui também, entrada, string, beleza, então, nós temos já esses dois camaradas aqui, ok? Deixa eu ver aqui, foi evento, foi evento, está na palestra, está na palestra, vamos confirmar aqui, está na palestra, foi evento, beleza, ou seja, está tudo certinho, então, o que nós vamos fazer, pessoal? Então, a princípio, quando, nesse caso aqui, como vocês podem perceber, né, opa, onde é que estou aqui? Como vocês podem perceber aqui, então, está no servidor, ó, estou no, foi no evento, né, está no evento, como vocês podem perceber aqui embaixo, só que, foi no evento, aqui continua N, está na palestra, continua N, então, é isso que nós vamos ter que modificar, certo? Então, quando a gente vai fazer, na propriedade de entrada aqui do meu iBeacon, como estão vendo aqui, então, esse cara aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, nós vamos executar, pessoal, simplesmente, aquela mesma coisa que nós executamos aqui, estão vendo, até eu vou dar um, um, ctrl-c, ctrl-v em tudo isso aqui, ctrl-c aqui, para a gente não perder tempo, então, aqui, no, quando eu entro na região aqui do iBeacon, certo? Então, veja que eu mudei aqui algumas variáveis, e aqui, o que a gente vai fazer? ctrl-d aqui, o que que eles vão fazer? Qual que é o ufdquery que eles vão mudar? Eles vão mudar o ufdquery do, do status do iBeacon, certo? Aí, nós vamos mudar aqui o parâmetro do foi no evento, certo? Se eu estou entrando, eu vou botar, então, aqui, eu vou botar já o s aqui direto, tá? Poderia até botar aquela variável lá em cima, mas eu vou botar o s aqui, ok? E também, nós temos, são duas variáveis, né? Então, tem também lá o está na palestra. Então, aqui, o está na palestra, que vai receber também o s. Aí, a gente vai executar esse cara aqui. E aí, nós vamos ter que abrir e fechar o consulta para ele atualizar os dados na minha tela. Veja, pessoal, que isso aqui tudo apenas com relação ao sqlite. Eu ainda nem, eu nem resolvi lá a questão do post-gree, né? No servidor, mas é que não adianta, tem que dar um passo de cada vez. Então, vai fazer o quê? Eu vou executar esse cara aqui, para a gente não perder tempo, tá ok? Já vou vir aqui, certo? Já vamos fazer o seguinte, já vamos pegar e, ó, já vamos remover esse cara aqui. Ok, removi. Agora sim, pessoal, eu vou dar um pause e vou levar, vou tirar o iBeacon daqui, certo? Vejo que ele, eu vou tirar o meu iBeacon daqui, vou dar um pause e já volto, porque eu quero fazer primeiro sem o iBeacon, ou seja, não estou no evento e depois com o iBeacon, tá ok? Beleza, já fui, já voltei, já fez o deploy aqui. Vamos lá de novo, né? Eu até vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, já vou eliminar esse cara aqui. Que é para a gente fazer o processo do zero, né? Eu não tenho nada aqui. E vamos lá agora, é o seguinte. Vamos cadastrar aqui, então, o Neri. Videoaula neri.com, né? Nosso e-mail, ok. Veja só, então, pessoal. Não está no servidor ainda, né? Eu dei um timezinho aí de cinco segundos, né? Beleza. Foi no evento, não. Conectou. É um novo registro, entendeu? Não estou na palestra, não foi, não estou na palestra, né? Já estou aqui na minha segunda tentativa, porque a primeira foi no cliente, a segunda foi no banco de dados. E aí, agora eu já tenho esse camarada lá no banco de dados. Vamos atualizar aqui. Olha lá. Está aqui, beleza. Só que não foi, não está na palestra, certo? Beleza. Então, está tudo perfeito isso aqui, né, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá de novo, né? Eu vou lá buscar o iBeagle para fazer de conta que o celular se aproximou, então, do iBeagle. Porque o meu celular está conectado aqui neste computador, né? Estou gravando aqui. E eu já volto aqui. Então, a gente vai ver como que vai acontecer. Certo? Eu vou fazer que nem antes. Eu vou ir correndo lá. E aí, provavelmente, antes de eu chegar aqui na tela do computador, eu vou ver a mudança. Já estou voltando. Chegando, estou chegando, estou chegando no pedaço, correndo aqui tudo que nem um doido. Cheguei aqui com o iBeagle e olha ali, pessoal. Veja o que? Agora, o que aconteceu? Foi, está no evento. E ele já mudou aqui as minhas variáveis, né? Dizendo, então, que eu fui, estou no evento. Então, pessoal, está funcionando tudo que é uma beleza, né? Se a gente pegar agora e sair dele, né? Olha só. Vamos fechar aqui, ó. O meu aplicativo está fechado. Vamos abrir ele de novo. E olha só. Opa! Parece que ele não gravou. Porque ele está pedindo para... Deixa eu dar um cancelar aqui. Não, ele gravou sim. Só que ele igual, ele entrou, ele entrou lá para pedir o nome. Eu vou ter que ver por que ele fez isso. Alguma mudançazinha no código ali dos iBeagles, que provavelmente ele entendeu que é para abrir. Bom, isso a gente vai ver aí na próxima videoaula, tá certo? Veja que aqui está tudo certo, né? Estou no evento, salvou, está na palestra, tudo ok. Está tudo perfeito. Claro que lá no banco de dados, né? Lá no servidor, essa informação ainda não foi para lá, porque nós ainda não implementamos isso. A gente tem que dar exatamente um passinho de cada vez, né, pessoal? Não adianta a gente querer atropelar. Tem que ser um passinho de cada vez para que vocês possam estar entendendo todo o processo, tá ok? Um abraço, até mais e tchau!